Eu sou Juliana Damasceno, bióloga, especialista em comportamento e bem-estar de gatos e hoje eu vou contar tudo sobre o ronronado dos gatos. O ronronado, ele é como se fosse uma vocalização, mas ele é produzido por uma vibração dos músculos da laringe. Entre uma respirada e outra, a laringe se abre e passando o ar, forma-se aquela vibração que produz um som pelas cordas vocais. Mas para que isso serve? Para que os gatos ronronam? É o primeiro sinal que os gatos sentem quando eles nascem. Os gatinhos nascem com pouca capacidade olfativa, não enxergam ainda, também não conseguem escutar muito, mas eles sentem a vibração do ronronado da mãe. Então eles utilizam esse sinal para se comunicarem, mas depois, ao longo da vida, eles acabam utilizando dessa comunicação para outras situações. A ciência não sabe ao certo ainda quais são as principais funções do ronronado, mas nós sabemos que os gatos ronronam quando estão se sentindo aconchegados ou quando eles estão requerendo um carinho ou uma comidinha, uma atenção. E também já foi observado que alguns gatinhos, quando estão se sentindo doentes ou com desconforto, podem ronronar na tentativa de pedir uma ajuda. Se o seu gatinho não ronrona, isso não é um problema, não precisa ficar preocupado. Os gatos utilizam esse sinal de comunicação na infância, mas muitas vezes eles não realizam na vida adulta e está tudo bem. Mas se o seu gatinho ronrona, é importante a gente entender em qual contexto ele faz esse som para a gente conseguir entender o que ele está querendo comunicar com aquela sinalização. Legenda Adriana Zanotto